Elize Rodrigues e Tik Tok aqui se identifica como mulher trans e estão juntos para acabar com os ataques que aconteceram depois da repercussão da pregação do pastor André Valadão. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder o vídeo de amanhã que tá uma boa, bem antes de mais nada deixa o like, olha só. Quero deixar bem claro que eu sou mulher trans e super apoio esse cara, principalmente o que ele falou. Eu vou ser muito bem direta e reta. Muitos da militância LGBT acha que tem o direito das pessoas engolir o que eles acreditam que é certo. Que as pessoas tem que engolir a falta de respeito deles. Eles mesmos colocam sua sexualidade acima de tudo, tornando aquilo ali como se fosse algo super importante, sendo que não é. Por que vocês da militância LGBT podem expor a verdade na qual vocês acreditam e ele não pode expor a verdade? Por que vocês LGBTs acreditam que Deus tem orgulho de vocês? Sendo que vocês, como nesses últimos dias, usaram uma cruz, onde simbolizam que Jesus foi crucificado pra ficar fazendo striptease. Onde vocês introduzem uma cruz no lugar indevido. Onde vocês debocham de Cristo, chamando ele de travesti, até mesmo de gay. Será que Deus tem orgulho disso? Sinto muito, mas ele não tem. Deus, como eu também, nós odiamos o orgulho. Jamais eu vou ter orgulho disso. Jamais. A falta de respeito de vocês com as religiões, vocês não vêem. Aí quando surge uma pessoa consciente, sensata como essa daqui, que tem coragem de falar, LGBTfobia. Mas a intolerância religiosa de vocês, vocês não enxergam. Os olhos são vendados, não é mesmo? Quando vocês forem exemplo, vocês falam alguma coisa. Quando vocês souberem respeitar a religião das pessoas, vocês falam alguma coisa. Quando vocês souberem se comportar em todos os lugares, e principalmente naquela festinha que vocês fazem, vocês falam alguma coisa. Quem usa droga, quem fica nu no meio da rua, no mato de ir pra vocês de luta, não tem direito de falar nada sobre isso. Pessoas que são intolerantes, não merecem falar nada sobre isso. Não tem direito algum de falar sobre isso. André Valadão tá sendo processado por homofobia por ter falado a verdade. Cadê que os LGBTs são processados por eleitoriança religiosa? Não são. Então assim, André Valadão tem meu apoio. Eu sou uma mulher trans, tô consciente, sou sensata. Deus tem meu orgulho. E eu também. Antes de te mostrar o que o pastor Elisir Rodrigues falou, André Valadão se pronunciou sobre o suposto pastor, falso profeta, da Lagoinha que foi acusado de abusar de crianças e adolescentes. Falto profeta. O pastor estuprador não é pastor na Lagoinha. Não é consagrado pastor. Nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Tomemos no caso no início dessa semana. Hoje, dois pra três dias depois, já atendemos e escolhemos o casal da igreja, juntos com a polícia, diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha. Não é reconhecido pastor na Lagoinha. Não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele. Não aconteceu dentro da igreja. A pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só igreja. Ela não trabalha lá, né? Não. Ele tem a vida dele. Cometeu crimes na casa dele. Ele é envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor, nem funcionário da igreja. Você tem que ficar claro. Tamanha nossa tristeza, indignação, repito. Na segunda-feira à noite, chegou a nós essa situação. E imediatamente começamos a tomar as providências com essa pessoa. Mais de 200 mil pessoas estão ali na vida comum na Lagoinha e estão lá na igreja, envolvidos na vida da igreja, realizando abusos e crimes que estão para ser comprovados fora da igreja. E nós vamos sim. Vamos tratar daquilo que cabe a nós como instituição, igreja, e atender a polícia e o que for necessário para ver um criminoso desse na cadeia. Nada fique em oculto e esperamos que além da justiça do homem para esse falso profeta, esse falso pastor, que Deus faça justiça a esse exposto pastor da Lagoinha. E sobre isso, olha só a palavra liberada por Deus através de Eliseu Rodrigues. Deus não envergonha ninguém que Bíblia que tu lê. Tem o livro das obras, serão expostas. Tem o livro da vida, para ver que o nome não está lá. Um por um, ele vai explicar. Não brinca com a graça. Deus só não envergonha quem não envergonha o evangelho. Tu dá de graça, tu envergonha o evangelho, envergonha a sua família, envergonha a igreja que congrega, envergonha a liderança e Deus não vai vergonhar tu. Deus expunha. 1 Samuel 16, 7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, ele sonda o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão luas e patentes aos olhos daquele que devemos dar cota. Pai não viu, pastor não viu, esposa não viu, irmão não viu. Mas tu sabe que Jesus viu. Não morra em seus pecados. Deus não lança ninguém no inferno. Valeu apocalipse 20 para tu ver se ele não lança. 19 lança anticristo, falso profeta. 20 lança diabo e todos aqueles que morreram em seus pecados. José Rodrigues falou algo que com certeza aponta para esse falso pastor. Não diretamente, mas veja que esse falso pastor achou que poderia esconder, mas de Deus não se esconde nada e esse falso profeta foi preso e vai responder pelos seus crimes. Seja lá esse suposto pastor da lagoinha ou seja lá eu e você, nada podemos esconder de Deus. Se você tem um pecado, confesse e deixe, porque Deus te ama e quer que você habite com ele para sempre. Amanhã tem uma bomba assim como não sempre, mas veja só na tela final o vídeo com recado de Eliseu Rodrigues para o falso profeta idioma. Assim como a playlist do caso idioma na íntegra. Até amanhã!